Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bruno Gabriel trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E o vídeo de hoje não vai ser bem uma série que eu vou iniciar no meu canal, mas eu vou pensar pra ver se eu faço, beleza? E o jogo de hoje vai ser o Battle Station Pacifica aqui, isso eu tô jogando aqui no Xbox aqui, 360 né? Eu fiquei uns dias separado aí galera, que é por causa que eu tava de novo doente. Meu Deus, fico só doente. É a terceira vez que eu fico doente de novo. Eu tava com a mesma coisa daquele vídeo que eu tava explicando pra vocês. E aí tá a intro do jogo aí, vou deixar rolando aí pra vocês verem como querem, beleza galera? Trazer uma gameplay desse jogo aí, beleza? Então, continuar velho aqui. Tava muito mal mesmo aí, eu nem conseguia nem quase andar direito, tá vendo? Mas agora eu tô botando 100% aí, pra vocês, trazendo um vídeo aí pra vocês. Eu gosto muito desse jogo aqui, eu já virei ele já, 10 vezes já. Não é muita coisa, mas é beleza né? Mas é beleza. Eu virei esse jogo aqui no PC, ainda mais que eu nem tinha a placa de vídeo, a placa de vídeo é pra rodar ele de boa, rodava meio travadão, entendeu? Mas é beleza, então vamos aqui. Esse jogo, é tudo que tá nele foi produzido pela Eidos, tudo. A desenvolvedora, a produtora, tudo. Produzido pela Eidos. A data de lascimento dele é... Deixa eu me lembrar, é dia 12 de maio de 2009, que foi lançamento dele, que foi pra Xbox 360 e PC, só. Mas é um jogo muito bom aí, meio de simulação assim. Simulação aí de navios, aviões, é... Submarinos e bases assim, entendeu? Mais ou menos é isso. Então vamos iniciar então aqui a campanha. E aliás, que na campanha, você faz duas campanhas nesse jogo, que é a campanha do Japão e o dos Estados Unidos. Hoje eu vou fazer o do Japão que eu gosto mais. Eu não curto muito produzir os Estados Unidos, que é meio estranho. Já é o do Japão que é bem legal. Então vamos iniciar então aqui, então. Se você não há devais aqui, eu já tava dando uma... Uma jogadinha já. Vamos salvar aqui, né? Com o que é ele. Aí ó, bem bonito ali em cima da bandeira do Japão e dos Estados Unidos. Muito bom esse jogo. Aconselho a baixar aí que ele tá de graça aí do dia 1 até o dia... Até o 15 de setembro aí. Beleza? Muito bom. Ele tem multiplayer e simple play aqui. Esse daqui de download de conteúdo, só tem ele só. Eu vou até mostrar aqui pra vocês. Ele tinha até um parque que é... Tinha vários DLC aí. Tinha uma DLC que era do avião Mustang. Muito legal, mas só que eu não sei o que aconteceu, né? Não tem mais beleza. Aqui, quando você entra aqui no simple player, tem o... Que esse daqui é tipo um... Um multiplayer solo. Entendeu? Que você joga assim offline mesmo. Tem um treinamento. Tem aí a campanha americana e tem a campanha japonesa. Vou fazer aqui a campanha japonesa. Como que eu já te disse, eu tava já dando uma jogadinha aqui. Então, a missão aqui vai ser a missão Atacking Pearl Harbor de 1941, dia 7 de setembro. 7 de setembro. O seu buro não é 7 de setembro, é 7 de dezembro. Tô confundindo, mas é beleza. Então, vamos iniciar aqui, ó, como que ele é. Dá pra dar zoom aqui, ó. Maroto, ó. Legalzinho, né? Ó. Lá, você vai falar aqui. Aí está. Vai falar um pouco aqui. No primeiro ataque do Japão. Está o primeiro ataque do Japão aqui na Segunda Guerra Mundial contra os Estados Unidos. Muito bom. Beleza. Vocês viram ali? Aqui está. Nosso primeiro objetivo é destruir os aviões que estão em solo. O segundo é jogar bombas sobre o USS Nevada. E o terceiro objetivo é destruir os Virginia com torpedos. E o nosso segundo objetivo é destruir os mangana. É um destroyer que é. E não tem nada de outros objetivos. Aqui a portada do Y tem a ensinar como jogar. Tudo aqui que é a naval, né? Academia. Beleza. Mas não precisa ser que eu já sei. Então vamos continuar aqui. Aqui são nossos aviõezinhos aqui. Muito da hora. A portada do Y você vai ver eles em 3D. Aí, ó. Uma da hora. Aqui dá pra me pegar um outro avião. Mas só que eu não vou mostrar ainda aqui. Rapaz que tá no começo, né? Então eu vou mostrar. Então aqui tá o avião de torpedo. Que é o Zero. Que ele serve pra defender assim... Destruir aviões assim. Sim, de exemplo. Aviões inimigos de bombas, de torpedo, bombardeiros. Essas coisas. E aqui tá o nosso dive bomber. Que é o avião bomba, né? Que ele carrega uma bomba. Então vamos iniciar. Então tá aqui. Vamos no regular aqui. E bora lá. Aí tá a intro dele. Lembrando que... Que quando você inicia a primeira missão... Da duas, a campanha que é do Japão e dos Estados Unidos 100... Sempre tem uma intro. E a outra sempre tem uma... Quando você vira o jogo, tem sempre uma intro final. Entendeu? Então eu vou deixar rolando aí a intro aí pra vocês do jogo. Boletinha. Que bonitinha. Vamos. Vamos. Vamos, franqueza. Vamos. 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 Aquele carinho lá Eita, meu Deus Olha o tanque Olha o Yamato aí Olha a bomba Um aviãozinho legal, grandão Olha os Estados Unidos Agora veio o submarino Olha o Zé Carinha ali Do ladinho ali Do lado direito pulando ali Que tá afundando o navio Aí tá o Zero Olha o Yamato E aí E aí E aí E aí Vamos encerrar então aqui agora Aí tá a bandeira do Japão Imperial Japão, império E agora assim que a gente vai iniciar a nossa campanha Campanha Vai carregar aí né Como de sempre Ele carrega É engraçado que no console No Xbox Ele demora muito pra carregar Já no PC Já no PC Deu essa tarinha aí E já Já entra no jogo Rapidão Ai ai Muito bom esse jogo Eu gostei de jogar Porque que é muito bom Muito bom mesmo Vamos esperar carregar aí Agora sim Vamos apertar start aqui E vamos iniciar Aí ó 7 Eu ia falar setembro 7 de dezembro de 1941 E 41 Pearl Harbor In a war against the United States Hawaii is the most important naval base The enemy has It is America's Gibraltar Any ships heading to the far east Have to stop and refuse there Hawaii is the key Enemy formation at anchor Nine battleships One heavy cruiser Six light cruisers Six cruisers The Americans don't have any vessel Capable of sailing from San Francisco to Manila And back without refilling at Hawaii Wind direction from 80 grad Speed 14 knots Visibility over enemy fleet 1700 meters Cloud density 7 And as America deploys her fleet Far out into the Pacific We are certain to find it Assembled as Pearl Harbor The enemy fleet is in Pearl Harbor Tora 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 é Pearl Harbor Na língua deles né E Char... E... E... Kar... E... Karlar... É... São os imperiais japoneses Que... Eles falam né Ali... Pode esquecer Pronto... Já estamos aqui então Vai passar um torturialzinho Ali do lado Cortando aqui Você serve pra... Pra alterar o sistema Mas não vê ou não Porque já está tudo configurado Que é do bom jeito Na lógico direito Pra cima sobe né Aqui desce Ele vira direita Ele vira direita Esquerda Na lógico esquerdo Se você vira esquerda Ele... Ele faz assim né Ele vai pra esquerda e direita É... Analógico esquerdo Pra cima Ele acelera assim Ali do ladinho ó Como vocês podem ver Pra baixo ele diminui a velocidade Aí ele vai em sinal ó E aqui sobe Apertando o analógico esquerdo Ele acelera Apertando aqui é o L3 né O R3 Ele vem no modo... Eu acho que a primeira pessoa Do avião né R3 Atira né Como de sempre A você marca um algo Apertando L3 Ele... Já que ele não tem a bomba né Então ele... Ele não aparece Apertando B aqui ele tira O... Y... Eu não lembro pra que que era Eu acho que era pra... Acho que é pra trocar de arma assim mas... Já que aqui não tem né Mas é beleza Deixa eu ver o que temos aqui Apertando é... RB e... E... Virando com o analógico esquerdo Se dá pra ver assim Com o avião assim de boa E é só isso Desse avião né Que é claro Agora vamos... Agora vamos atirar aqui nesses... Sai da frente carinha Sai da frente ó Eita caralho Eita caralho Eita meu Deus Opa Aí... Deixa eu marcar um algo aqui Olha o meu amiguinho aqui Vamos lá A gente ta empurrado aqui destruindo tudo Destruindo esses... Alvos aqui Opa... Já destruímos já Opa... Destruir esses caminhões aqui Ai meu Deus Foi outro Foi outro Já era Vamos lá Aí acima de tudo Destruir essa avião aqui Retire para entrar o Dive Bomber Entendi É o seguinte aqui Como que você esta vendo ali do lado Se você segurar a X E usar o analógico esquerdo assim Aí aqui você pode atacar Mira Mirar assim Aí você manda seu grupo atacar E aqui pode diminuir grupo Aqui é o seguinte Aqui é o seguinte Aí você segura É... Você deixa virado o analógico esquerdo Pera ai que... Vou cair aqui Pera ai... Se você... Se você... Você deixa... Virado o analógico esquerdo Para a direita Ai você solta o X Ai ele faz isso Ai ele sai Entendeu? É... É a mesma coisa do que o resto Ai ta vendo ai... Essa parte aqui O meu PC nem a quase aguentava Ficava rodando tudo travadão Que... Eu não tinha um placar de vício em boa Para rodar né Esse jogo aqui Ai ele ta salvando Checkpoint Ai ta o... Us... Nevada O... USS Nevada Já ta sendo um... É... Bombardeado já ai Vamo lá então Ai ta... Nosso Dive Bomber Aqui é o seguinte Deixa eu marcar um alvo aqui Então... Se você segurar LT E ficar segurado Você tem que ficar segurado Ai... Você pode ficar controlando a avião normalmente Ai você vem para cima do seu alvo Ai aperta LT Ô meu Deus Ah... E para soltar a bomba Ta vendo que tem uma bolinha verde Ali... É que... Quer dizer que ta liberada a bomba Ai esse caso Ficar vermelha Ali... Quer dizer que não ta liberado Entendeu Ai você... Ai ta vendo que ta verde ali Ai você desce aqui E joga a bomba Viu Assim que é o dive a bomba E assim como os outros Se tivermos outras coisas Amigos Tô sendo de bombardeado Pera ai Vamo lá Para agora Para o nosso objetivo Objetivo Vamo lá tipo Ta vendo ali que ta recarregando né Mas se tiver amarelo E com verde Assim quer dizer que ta recarregando Se tiver amarelo Quer dizer que ele Não vai mais recargar É assim que é Beleza? Vamo lá Vamo atirar nesses... Vamo dar um tiro aqui né Vamo lá Vamo subir e descer Se quiser você pode vir com outros... Com outra ai... 4 aqui Mas eu não vou não Que é porque a bomba Recarrega rapidão aqui Só nessa... Só nessa fase né Agora nas outras ele não... Ele demora só um pouquinho pra recarregar Aqui recarregar rapidão Vamo lá então Vamo acertar aqui Ele indica onde é que tem cada coisa assim né Tipo... Tipo é... É... Onde fica a munição O motor E o... E o combustível Onde que eu mais atiro é no combustível Que é mais fácil Quando tira mais dano Agora a gente vai atacar o... 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 virgínia e a gente vai ter um objetivo agora secundário é só o torpedo nossa caramba aí tá um nosso torcedor o seguinte que também é só sei segurar ele tem mais um futuro tem que ver que o nosso subbarino que está ali de baixo na área safado vai me destruir não vai não sai daquite olha aqui toma aí toma esse torcedor aí no meio do seu rabinho toma aí agora nós submetido qualquer mesmo cadê ali vamos dar uma sua opa é o outro é o outro marquei errado e aí e aí o que é esse aqui é a seguinte a gente não sabe o que é essa espada que já tá feia já apertando start aqui lógico né que é o pause é só um momentinho galera rapidão pronto voltei aí galera lá a nossa nesse aqui segurando o lt e o rt você vai ver o torpedo ou qualquer outra coisa bomba o que é que tá mandando aqui daí e você viu que já fundou aquele navio ali e aí o nosso ataque aqui não é esse aqui ó 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 e salvando conteúdo não desligue seu consórcio que a gente vai desligar no meio e agora a gente vai destruir os os aviões inimigos é que estão saindo e assim essa primeira missão sempre umaólis fácil né lógico acelerado aqui, batendo aí 24 minutos, vamos lá, vamos lá, vamos lá, opa, vou dar um tiro aqui, já era, já era, opa, tá voando aqui, vai voar não, aqui é 100% piloto, tem que sair aqui. Tchau, 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 tchau. Isso, isso aqui também, já era, missão concluída. Tchau, tchau. Isso aí, missão concluída. Não sei porquê eu liberei uma conquista, né, claro. Sempre com essa, não sei se tem uma conquistinha, né, uma conquista. Mas beleza. É só o Bahia. Você tem que concluir tudo certinho, é, tem que conseguir todos esses objetivos aí sem ter nenhum feio, tipo, meu ali tem um feio, então eu não recebi gold, né, recebi prata. Mas tá bom, mas tá bom, essa é beleza. Dá um A aqui, você vai continuar pro próximo, opa, que vai ser essa missão aqui, destruindo a força Z, que eu peguei ouro aqui, que é fácil, essa missão sempre tão fácil. Mas beleza, então é isso aí galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. E se você gostou, deixa um like, favorita o vídeo, que é pra ajudar na divulgação aqui do vídeo e do meu canal. E se inscreva no canal aí, que eu tô precisando muito de inscritos aí. Beleza galera, que a minha meta é 50 aí, mas, mas agora é 30, é assim. Na verdade é 30, aí chega até 50 e assim vai indo. Entendeu? E se inscreva no canal Arrogação Areque, que é meu parça aí, beleza? O link do canal vai estar na descrição do vídeo, beleza? E comenta aí, se vocês querem que eu faça série desse jogo, eu faço aí. E deixa um comentário aí redizendo, beleza? Eu não sei se eu vou trazer assim bem uma série assim, mas eu vou ver aqui. É por causa que tem algumas missões que é mais de 30 minutos. Tipo, tem missão que dá assim 50 ou 58 minutos, é quase uma hora. Porque aqui é muito grande essa missão, entendeu? Aí com a coisa eu faço repulpart, então é isso aí. E o próximo vídeo que vai ser, ou vai ser de música ou vai ser o Calfdutch 5, World at War, beleza? A campanha aí, beleza? Então é isso aí galera, muito obrigado. Não se esqueça de dar like, se inscreva no canal e favorite. E divulgue aí pra quem que você conseguir pra estar se inscrevendo no meu canal, beleza? E compartilhe aí na sua rede social. Então é isso aí, valeu, joinha aí, falou e fui. E aí